Olá, eu sou o Urian Carneiro e essa é a videoaula de mais uma peça do projeto Decor Feito à Mão. Nesse mês eu vou ensinar vocês a fazerem esse painel organizador que está na fotinha aqui ao lado e a Lau Teixeira vai ensinar a fazer essa capa de puff lindíssima. Nessa videoaula você vai ver o passo a passo do meu painel organizador e aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês acessarem também a videoaula da capa de puff. Lembrando que o projeto Decor Feito à Mão é um projeto muito especial que eu e a Lau preparamos com muito carinho em parceria com a Fios Pinguim para vocês. E além da aula, das videoaulas e apostilas gratuitas dessas duas peças por mês vocês recebem também ali duas receitinhas culinárias que eu e a Lau preparamos com carinho. E temos também uma playlist muito gostosa que já está bem grande com várias músicas que a gente adora ouvir enquanto faz o nosso crochê, o nosso tricô, enfim, as nossas técnicas artesanais. E para fazer então o nosso painel organizador eu utilizei aqui o fio Cotini que é um fio que me surpreendeu muito porque ele é um fio de acrílico mas ele tem uma estrutura muito semelhante aos fios de algodão. É um fio bastante uniforme, assim, muito gostoso de trabalhar especialmente para esse tipo de técnica como é o painel organizador. Eu queria uma peça que tivesse uma trama bem fluida mas ainda assim bastante uniforme e macia, né? Então é um fio muito legal, muito especial mesmo que eu adorei trabalhar, principalmente também pela questão das cores ficaram cores bem vivas, bem alegres aí para a nossa peça. E ele é um painel que você pode usar ele de uma maneira muito versátil. Eu desenvolvi ele pensando aqui no meu ateliê onde eu vou organizar as minhas agulhas, tesouras, alguns acessórios ali mas ele pode ser feito também para um quarto infantil, por exemplo para as crianças guardarem canetinhas, lápis de cor, enfim, alguns brinquedos. Pode ser usado também ali ao lado de um berço de um bebê para guardar fraldas, lenço umedecido, enfim da maneira que você preferir, é uma peça bem versátil mesmo. E antes de eu começar aqui a nossa videoaula mesmo quero convidar vocês a seguir as nossas redes sociais, né? Segue o meu Instagram, o da Lau, o da Fios Pinguim que tem sempre muito conteúdo de qualidade aí para vocês. E agora sim, sem mais enrolações, vamos à nossa videoaula. Então para a gente construir aquela base do fundo do painel nós vamos tecer aqui 71 correntinhas aqui no vídeo eu vou fazer uma amostrinha menor mas vocês aí em casa fazem com 71 correntinhas ou do tamanho da preferência de vocês, tá bom? Aí vou pular essa minha primeira correntinha após a agulha e venho na segunda e venho tecendo aqui em cima pontos baixos um ponto baixo em cima de cada um ponto em cada ponto de base aqui um pontinho em cada ponto. Eu tô pegando aqui na terceira alcinha aquela alcinha de trás, né? tem a primeira, a segunda, e esses carocinhos ali atrás é a terceira eu gosto de pegar nela porque o acabamento fica melhor. Então aqui está um ponto em cima de cada correntinha de base, né? Chegou ao final da carreira subo mais uma correntinha e viro o meu trabalho e volto fazendo pontos baixos novamente então um ponto em cima de cada ponto meu primeiro ponto já é logo após essa correntinha que eu subi então logo a subida dela, após a subida dela eu já venho aqui e faço meu primeiro ponto e é um ponto em cima de cada ponto de base até o final está, chegou ao final mais uma vez sobe uma correntinha, viro o trabalho e um ponto baixo em cima de cada ponto de base e você vai repetir isso aí por 106 carreiras é a parte mais trabalhosa do nosso painel, né? que vai formar exatamente a base, né? o fundo do painel inteiro então não tem segredo, é bem repetitivo mesmo 106 carreiras de pontos baixos, né? de 70 pontos baixos uma dica aqui sempre no último ponto da carreira ao invés de eu pegar aqui na cabeça do ponto eu posso pegar nessa correntinha que eu fiz da subida do trabalho isso aqui vai ajudar a deixar as laterais bem retinhas então no último ponto ao invés de eu pegar a cabeça eu pego aqui na correntinha de subida ó, eu pulo a cabecinha e venho na correntinha de subida isso aqui vai ajudar a deixar a nossa lateral bem retinha então daí, subo mais uma correntinha viro o trabalho e segue o baile até ter aí um grande painel vou adiantar essa parte do trabalho e já volto aqui com vocês aqui está meu painel aqui com 106 carreiras de 70 pontos eu coloquei esses fiozinhos aqui de outra cor só pra marcar onde nós vamos fazer as alças do nosso painel que eu vou ensinar vocês a fazerem agora então na carreira do número 107 nós vamos fazer o seguinte então cheguei no final da minha 106 subo uma correntinha e viro o trabalho e aí nós vamos trabalhar as alças, tá? então nós vamos tecer 5 pontos baixos 1 ponto em cima de cada ponto normal 5 pontinhos e agora eu cheguei nas minhas marcações que é onde eu vou fazer as minhas alças vou tirar essa marcação vocês aí em casa não precisam dela eu só coloquei porque eu estava criando a peça, né? então fiz os meus 5 primeiros pontos e agora eu começo a minha primeira alça então eu vou fazer mais 6 pontos aqui 6 pontinhos e agora eu vou subir uma correntinha viro o meu trabalho e volto fazendo 6 pontos baixos novamente a gente vai começar a crescer uma alça para o nosso painel 6 pontos baixos sobe uma correntinha viro o meu trabalho novamente e vou tecer 6 pontos baixos subo uma correntinha viro o meu trabalho e vou tecer assim várias carreiras de 6 pontos baixos vou adiantar aqui que essa parte é mais repetitiva e já volto aqui com vocês então aqui está subi 14 carreiras, né? de 6 pontos que vai ser a nossa alça depois eu vou dobrar ela aqui fazendo literalmente uma alça onde vai passar a minha vareta aqui dentro, tá? então 14 carreiras ali agora a gente vai descer aqui por essa lateral com pontos baixos porque eu preciso continuar para criar as outras alças aqui na minha lateral então a partir daqui onde eu estou mesmo nesse mesmo ponto onde eu fiz meu último ponto eu venho e faço mais um que vai ser referente à minha lateral e aí eu venho descendo aqui em cada lateral de carreira com jeitinho eu vou colocar um ponto baixo para caminhar com o meu fio, né? com meus pontos de volta lá para a minha base então um pontinho baixo em cada um desses pontos laterais aqui das laterais de carreira aqui uma dica procura pegar sempre duas alças aqui na lateral para que o ponto fique bem fechadinho se você pegar um pontinho só é capaz dele fazer um buraquinho, tá? então sempre duas laçadas ali, duas alças, né? ó, duas alças pronto, já chegamos aqui embaixo novamente agora eu vou caminhar com pontos baixos aqui por 21 pontos então 21 pontos baixos até eu chegar na minha segunda alça que eu vou fazer ali então daqui eu desço lá na minha lateral e venho tecendo 21 pontos baixos então aqui está 21 pontos baixos e agora eu vou começar a minha segunda alça que vai ser o mesmo esquema aqui como eu falei eu só marquei os pontos para me localizar vocês aí não precisam marcar no trabalho de vocês, tá? então vamos começar a nossa segunda alça aqui vão ser mais uma vez aqui seis pontos baixos seis pontos baixos sobe uma correntinha vira o trabalho e faz mais uma vez seis pontos baixos seis pontos baixos uma correntinha vira o trabalho e mais seis pontos baixos vai repetir isso por 14 carreiras aqui está subindo então as 14 carreiras agora eu vou descer a lateral aqui com os pontos baixos como eu fiz na anterior vou tecer os 21 pontos baixos novamente aqui subir mais uma alça igual a essa anterior e descer com a lateral como é bem repetitiva essa parte aqui eu vou adiantar essa parte do trabalho e já volto aqui com vocês então aqui está subi as 14 carreiras da minha terceira alcinha agora desço aqui a lateral com os pontos baixos pronto e agora vou tecer aqui os meus últimos pontos dessa lateral aqui que são os cinco pontos baixos para finalizar a minha carreira de número 107 prontinho então a estrutura aqui do nosso painel está pronta depois nós vamos dobrar isso aqui e costurar para passar ali dentro então a nossa vareta mas antes aqui eu quero fazer uma carreira de acabamento para deixar essas laterais bem bonitas e aqui bem uniforme como que nós vamos fazer isso? vamos fazer uma carreira de pontos baixos um contorno de pontos baixos em torno da minha peça inteira então eu vou tecer aqui pontos baixos na lateral depois pontos baixos aqui embaixo na outra lateral aqui também e vou contornar mais uma vez essas alças aqui que eu criei então um contorno literalmente um contorno de pontos baixos o que que vai ser de diferente? nos cantos então em todos os quatro cantos aqui da nossa alça em todos os cantos da nossa peça nós vamos fazer um aumentinho para ele fazer uma curva já vou mostrar para vocês então vai ter um aumento aqui um aumento nesse canto nesse neste neste em todos os cantos do nosso retângulo e em todos os cantos das alcinhas aqui também então eu começo já a partir desse meu primeiro canto que eu estou com o meu fio aqui então no mesmo lugar eu vou colocar mais um ponto para ele fazer justamente essa curvinha então aqui nesse mesmo lugar eu teço meu segundo ponto que seria um aumento aqui está e aí vou tecer um ponto em cima de cada lateral de carreira aqui também então um pontinho em cada lateral e aí quando eu chegar lá embaixo no meu outro canto coloco dois pontos para ele fazer a curvinha novamente e assim por diante então aqui é bem repetitivo também nós já fizemos ali em cima esse tipo de contorno eu vou adiantar essa parte do contorno aqui e já volto com vocês então aqui está já fiz todo o contorno da minha peça com os pontos baixos olha como ele já fica mais bonitinho o acabamento e aí um outro detalhezinho de acabamento que é super opcional eu vou fazer um ponto rendinho aqui em torno das laterais nas duas laterais e na parte de baixo na parte de cima não eu vou mostrar para vocês ele é bem simples ele é uma sequência de um ponto baixíssimo um baixíssimo e uma correntinha daí vai no próximo ponto um baixíssimo e uma correntinha vai no próximo um baixíssimo e uma correntinha ele vai criar um detalhezinho né um uma rendinha mesmo aqui na lateral que eu acho que fica bem charmoso mas como eu falei bem opcional não é necessário fazer isso já é um um detalhezinho a mais que eu estou colocando aqui na minha peça mas vocês aí em casa decidem se querem colocar ou não ele vai ficar assim olha ele dá um detalhezinho aqui na lateral fica bem bonitinho então vou adiantar aqui e já volto com vocês e aí depois de eu ter feito todo o contorno na peça deixei aqui um fiozinho para fazer o arremate posterior alfinetei minha peça aqui em cima desse tatame e eu vou borrifar um vapor do ferro só para dar uma a gente chama de blocagem para dar uma acomodada na trama sabe para que as laterais fiquem bem retinhas então alfinetei todas as laterais as extremidades aqui e aí eu venho com o ferro a vapor e eu só aproximo deixo uns quatro dedos de distância e eu borrifo o vaporzinho do ferro nessa trama então faço isso por toda a minha peça aqui essa é uma técnica que a gente chama de blocagem vou borrifar esse vapor em cima da minha peça inteirinha e aí deixo algumas horas aqui para ele secar eu vou deixar de um dia para o outro depois que estiver seco eu posso tirar os alfinetes que a trama já vai estar bem bonitinha e aí para a construção dos bolsos aqui a lógica vai ser a mesma a única coisa que vai diferenciar é a quantidade de correntinhas iniciais então para os dois bolsos grandes de baixo nós vamos começar com 31 correntinhas e para os dois bolsos pequenos a gente vai começar com 17 correntinhas e aí feitas então as correntinhas eu vou pular essa primeira logo após a agulha e vou entrar na segunda fazendo ponto baixo então na terceira alcinha isso é opcional quem quiser pegar na primeira alcinha pode ser também eu gosto de pegar na terceira alcinha que é uma dica de acabamento ele fica mais bem acabadinho então eu venho fazendo aqui um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas então no meu caso aqui eu vou fazer um bolsinho do pequeno na gravação mas a lógica da construção do bolso grande vai ser exatamente a mesma pronto aqui está então 17 correntinhas pulei a primeira correntinha e vim fazendo pontos baixos tenho então aqui 16 pontos baixos vou subir uma correntinha e virar o meu trabalho e vou voltar fazendo pontos baixos então logo após essa correntinha que eu subir eu já entro com a minha agulha aqui e já faço o meu primeiro ponto baixo e venho fazendo um ponto em cima de cada ponto de base então ao final eu tenho que ter 16 pontos baixos novamente aqui está cheguei ao final subo uma correntinha viro o meu trabalho e volto fazendo 16 pontos baixos e mais uma vez aquela dica de acabamento o meu último ponto ao invés ao invés de eu fazer na cabecinha do ponto eu faço naquela correntinha da subida pegando aqui duas alcinhas na lateral ele vai ajudar a deixar bem retinho as nossas laterais e aí repete o processo sobe uma correntinha viro o meu trabalho e ponto sobre ponto vai fazer isso por 30 carreiras então eu vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês para continuar e aí então com as 30 carreiras já formadas agora nós vamos fazer um contorno de pontos baixos nessas três laterais aqui nas duas laterais e na parte de baixo tá então contorno de pontos baixos e nesses cantos aqui a gente vai colocar dois pontinhos para fazer a curva então nesse meu canto aqui eu já tenho um ponto que eu finalizei na carreira eu venho e coloco mais um para ele fazer minha curvinha e começar a descer os pontos aqui para a lateral nas laterais aqui vai ser um ponto por lateral de carreira então um ponto baixo em cada lateralzinho cuida para pegar sempre duas alcinhas assim ó aqui duas alcinhas isso aqui também é uma dica de acabamento e vai fazer esse contorno olha só cheguei no meu canto eu vou fazer um ponto e mais um ponto no mesmo lugar para ele fazer aquela linha curvinha que eu falei ó ele já faz a curvinha e daí aqui na parte de baixo ponto sobre ponto cheguei novamente aqui no outro canto um ponto e mais um no mesmo lugar e daí já vou cobrindo esse fiozinho do começo do trabalho também que já vou arrematando ele e aqui na lateral a mesma coisa um ponto em cada uma das laterais então aqui está fiz o contorninho cheguei aqui no meu outro canto agora vou fazer uma correntinha virar o meu trabalho e agora vou trabalhar novamente aqui só que somente na alça da frente ele vai criar um vinco para o nosso bolso então eu vou pegar somente a alça da frente olhando né neste sentido do meu ponto ó somente nessa alcinha eu deixo uma alcinha sobrando lá para trás que no meu caso vai ser o lado direito né aqui estou trabalhando no lado avesso então um ponto agora não precisa mais fazer aqueles aumentos no canto vai ser um ponto em cima de cada ponto um ponto baixo tá e lá no lado direito ele vai deixar sobrando uma alcinha criando então um vinco uma quebra na trama e vai assim vai fazer esse contorno de pontos agora aqui nessa lateral na parte de baixo e na outra lateral a parte de cima fica vazadinha mesmo sem trabalhar então vou adiantar essa parte do vídeo aqui que é bem repetitivo e já volto com vocês então aqui está fiz esses pontos baixos até no último ponto aqui das laterais subo uma correntinha mais uma vez viro o meu trabalho e agora volto fazendo pontos baixos normais agora ponto em cima de ponto ó pegando a cabeça inteira do ponto que vai ser a minha última carreira aqui dos bolsos são essas carreiras que vão criar a profundidade do nosso bolso tá então a gente está fazendo as paredes laterais do bolso né criando a profundidade então ponto sobre ponto vai assim até o final vou adiantar aqui essa carreira e já volto para mostrar para vocês como é que ele fica então aqui está ó ele fica ele cria então essa profundidade que eu falo no bolso olha que as paredinhas que geram a profundidade para o nosso bolso aí a gente deixa uma sobra de fio ali uns 40 cm mais ou menos corta o fio e tira ele aqui de dentro do ponto esse fio vai ser usado para a costura aqui está faço todos os bolsos nesse estilo né no meu caso aqui serão seis bolsos menores três de cada cor e dois bolsos maiores eu vou adiantar tudo aqui e volto com vocês para ensinar a costura do bolso prontinho agora com todos os bolsos já confeccionados a gente vai começar a costura a costura é bem simples o importante é primeiro distribuir né os bolsinhos aqui no nosso espaço eu coloquei primeiro eles todos juntos aqui para vocês visualizarem daí vou tirar eles e vou começar a costurar um por um e eu gosto de costurar de baixo para cima então eu venho aqui posiciono onde eu quero meu bolsinho e vou colocar na agulha de tapeçaria e vou fazer um alinhavo bem simples então vou posicionar no lugar onde eu quero aqui cuida para ele ficar bem alinhadinho se precisar dar uma ajudada ali com os alfinetes para ele ficar bem fixo no lugar conforme você for costurando então ó vou deixar um pouquinho de espaço embaixo e um pouquinho de espaço na lateral e aí vou fazer um alinhavo bem simples bem comum mesmo ó meu ponto está aqui deixa eu só confirmar aqui as laterais pronto é isso mesmo e aí vou fazer um alinhavo então escolho aqui a carreira onde eu vou alinhavar passo com a minha agulha de tapeçaria no ponto da trama do painel para prender o ponto e venho e pego um pontinho do meu bolso cabeça inteira do ponto aqui no caso e venho ajustando vai no pontinho de baixo faz a mesma coisa e cabeça de ponto do próximo ponto bem simples mesmo não tem muito segredo a gente vai fazer um alinhavo cuidando para pegar sempre bem certinho as carreiras aqui ó para que a costura fique bem retinha e venho ajustando aqui essa costura com bastante paciência aqui para ele não ficar tortinho se você seguir a costura dessa maneira ó pegando as alcinhas aqui pela frente o legal é que no avesso do trabalho ele não vai aparecer a costura o avesso fica perfeitinho também então aqui não tem segredo vou adiantar as costuras e volto para mostrar para vocês fiz aqui então a costura dos bolsos e agora na hora de costurar eu achei que seis bolsinhos ia ficar muito preenchido demais aqui e optei por colocar somente três aqui bem espalhadinhos que aí depois eu vou poder colocar agulhas de tricô enfim depois eu vou montar aqui para vocês e vocês vão ver com os materiais aqui dentro agora a última coisa que falta é a gente costurar na nossa madeirinha então eu vou colocar aqui por baixo dessas minhas alças vou dobrar elas ali para trás e aqui atrás no verso vou pegar aqui uma linha da mesma cor e vou alinhavar bem simplesinho mesmo só para prender mesmo a nossa madeira aqui nessas alças então ó peguei uma linha da mesma cor sem muito segredo vou colocar aqui posicionar aqui já na minha primeira carreirinha vou começar passando a linha então uns pontos antes ali que vai ajudar a fixar a linha no lugar aqui assim já está bom e aí vou começar um alinhavo então pego a alcinha na cabeça do ponto de lá e um pontinho de cá um pontinho de lá e um de cá bem simples mesmo um alinhavo para prender a nossa madeirinha no lugar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto